Diferente de outras operações organizadas pela Polícia Rodoviária Federal, no carnaval deste ano, a PRF iniciou uma campanha antecedendo o feriado. Com ações já intensificadas nas rodovias federais do Estado do Paraná, a campanha da Polícia Rodoviária Federal para este carnaval destaca a importância de cumprir as leis para garantir um trânsito seguro. Mesmo que em alguns municípios não haverá nenhum evento, a campanha educativa e a PRF destaca que, independentemente de ter ou não carnaval, ações devem ser realizadas. Esse ano, o que a gente espera fazer para reforçar o policiamento e a segurança viária? Colocar nosso pessoal fazendo mais testes de bafômetro, fazendo abordagens educativas, informando aos usuários que, em que pese, teremos um ano diferente, um carnaval sem muitas festas e cidades, porém, as famílias costumam visitar os seus parentes. Com isso, há um acréscimo de veículos, principalmente de veículos pequenos, na rodovia. Então, a gente sabe da importância de conscientizar esse condutor de modo que ele não conduza de forma irresponsável. A Operação Carnaval inicia a zero hora do dia 25 de fevereiro até a meia-noite do dia 2 de março. A fiscalização e o policiamento nas rodovias serão intensificadas com aumento das rondas ostensivas e com posicionamento das equipes em locais estratégicos. A gente acredita que, posicionando nossas viaturas, colocando o nosso efetivo nesses pontos, o condutor vai ter uma maior sensação de que a polícia está presente no trecho e aí ele naturalmente reduz a velocidade, conduz, observando a sinalização, o que é muito importante, observar as placas de curva acidentada, respeitar os limites de velocidade. No Paraná, no Carnaval passado, policiais rodoviários federais flagraram 43 motoristas dirigindo bêbados, 12 foram presos. O policial rodoviário federal orienta os motoristas. Não fazer uso de bebida alcoólica se eu preciso dirigir. Eu tenho que, pelo menos, ficar 24 horas sem beber bebida alcoólica para eu poder ter o meu reflexo em condição perfeita e transitar na rodovia com segurança para mim, para a minha família e para os demais usuários. E para quem vai aproveitar o feriadão e visitar os países vizinhos, atenção para as compras ficarem dentro do permitido pela lei. A gente tem que observar sempre a questão de não transparecer na abordagem que as coisas que estão sendo trazidas, que é para a revenda. Se eu vou à Argentina, compro, vamos dizer assim, uma, duas garrafas de vinho, é óbvio que é para consumo pessoal. Existem alguns limites de consumo, de trazer esses produtos do país estrangeiro, que é a cota de 500 dólares, que ainda perdura nesse valor, sendo por entrada terrestre. E os exageros é que a gente tem que coibir. A pessoa que quer trazer 10 caixas de vinho no veículo, óbvio que está infringindo a lei com relação a produtos de contrabando ou descaminho. E a pessoa também que vai aqui ao Paraguai, que é próximo, quer trazer 5, 10 aparelhos celulares, é óbvio que isso vai ficar evidente na fiscalização, que aquilo não é para uso pessoal. A pessoa que está trazendo um aparelho, a pessoa que está trazendo uma garrafa, duas garrafas de vinho, ela está dentro da cota, ela pode viajar tranquilamente, fazer sua viagem ao exterior.